Olá gente, boa tarde, como estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na presença de Jesus, tá bom? Eu estou bem também, hoje eu vim trazer uma receita pra vocês, cheguei da igreja com uma fome enorme Eu estava na igreja, no circo de oração, orando, que eu andei 40 minutos a pé, né? Gastei um pouco de energias e trouxe pra vocês aqui essa receita de tapioca Uma receita muito conhecida, que todo mundo já conhece, né? Mas essa receita é diferente, diferente por quê? Porque eu vou te ensinar uma tapioca de cenoura e tapioca de beterraba Vamos lá? Quer aprender? Então vem comigo, vamos aos ingredientes Gente, eu não consegui um lugar, consegui botar o celular mais baixo, tá? Então eu vou levantando os ingredientes pra vocês estarem vendo, tá bom? Olha aqui, eu tenho um copo de porvilho, né? Aqui está um granuladinho, gente, porque aqui já chama tapioca e é granulado Tem uns grãozinhos, né? Diferente Mas é o mesmo porvilho que você tem aí, eu tenho 200 gramas Como você vai usar porvilho e ele é mais fino Então você vai usar dois copos disso Eu vou estar deixando a receita aqui embaixo na descrição do vídeo Certinho pra você fazer, tá bom? Eu bati no liquidificador meia cenoura com um copo de água Ficou assim, olha gente, já está batido, né? Porque eu estou com um pouco de dificuldade ainda Meia beterraba, olha gente, meia beterraba, né? Eu bati, tá aqui, ó, tá até sujinho ainda da beterraba, né? E aqui, olha, tem um copo também, né? Da beterraba batido já Então você vai colocar um copo de água no liquidificador E vai colocar meia cenoura, um copo de água e meia beterraba, tá bom? Então vamos lá fazer? Então você vai colocar numa bacia, tapioca, né? E vai vir aos poucos, gente, molhando E também, gente, desculpa aí o sal, tá? Olha, pitadinha de sal O sal vai a gosto, tá bom? Então, gente, você vai molhando aos poucos, assim E vai amassando com a mão, tá bom? Eu vou amassar e volto já já Bom, gente, já retornei, olha aqui como ficou Ela fica úmida, né? Tá cheio de gruminho, gente Porque na mão ela fica assim mesmo Mas se você tiver uma peneira, né? Você vai fazer na peneira e vai ficar ótima, viu, gente? Aqui, olha, pra vocês verem Fica úmida, tá vendo? Ela está amarelinha da cor da cenoura, né? Então aqui eu já tô com o assador, a frigideira Já liguei o fogo, tá? E vamos fazer a nossa tapioca Pra vocês verem como fica E o melhor de tudo, gente, é o sabor É uma delícia, viu? Então você vai colocar Da mesma forma você vai fazer A tapioca de beterraba, tá bom, gente? E eu vou fazer aqui Tem os gruminhos, mas se você tiver a peneira Fica ótimo Pra você estar passando na peneira Ficar uma massa muito linda Bem delicada, tá bom? Eu espero que vocês Façam, gostem Contem como foi, né, gente? Então Porque é uma delícia mesmo Essa tapioca, né? Não fica um gosto enjoativo A criança pode comer E você pode rechear com Pode estar recheando Ela com É Mussarela Eu gosto com manteiga, sabe, gente? Com margarina e com manteiga, gente Então Olha como tá bonita aqui, olha Um pouco distante Mas tá linda, amarelinha, tá vendo? Então eu vou colocar no prato E venho mostrar pra vocês Como ficou Oi, gente Então voltei Olha aqui pra mostrar pra vocês Como fica a tapioca Olha a fia de beterraba, né? E a de cenoura Olha como elas estão lindas Recheadas com mussarela Você pode rechear a gosto Você pode rechear também Com frango de ceado e catupiry, né? Fica uma delícia também, gente Olha Aqui eu gosto com margarina, né? É o manteiga Você é quem gosta Então fica aí essa receitinha de hoje Se você gostou Se inscreve aí no meu vídeo Tem um nominho aí embaixo Escreva-se Toca o seu dedinho em cima Tem um sininho E clica em cima Que todas as receitas Você vai receber, tá bom? Então, gente Se você gostou Deixa seu joinha Se não gostou Também clica o joinha pra baixo Não importa, né? Só pra me melhorar, né? E eu volto novamente Com mais um vidinho pra vocês Tchau Fica com Deus Beijo Tchau 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 Tchau